Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que não existe nenhuma fórmula mágica que vai fazer o seu cabelo crescer de um dia pro outro. Hoje você dorme com o cabelo curto, amanhã você acorda com o cabelo grande. Não existe. Mas sim alguns produtos certos e alguns tratamentos que vai estimular o crescimento do seu cabelo. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu sempre tive o cabelo curto na minha adolescência toda e eu fiz, nos meus 15 anos, eu fiz uma borrada de corteira até aqui. Depois disso, parou de ver, desandou, não cresceu mais. Fiquei com o meu 16, o meu 17 anos e o cabelo super curto, não crescia. Eu aparava as pontas, não crescia. Eu olhava umas amigas minhas, algumas colegas, tudo de... Com o cabelo longo, eu falava, nossa, eu queria esse cabelo. Então eu pesquisava na internet, eu achava que existia essa fórmula mágica pro cabelo crescer, mas não existe. Foi aí que eu encontrei um produtinho, que ele se chama óleo de rícino. Muita gente conhece esse óleo, mas não sabe a forma certa, a forma correta de usar. O óleo de rícino, além de estimular o crescimento do cabelo, ele ajuda a hidratar o cabelo ressecados e também a combater a caspa. Por isso que é muito importante saber a forma certa de usar ele. Eu não usava óleo de rícino todos os dias, eu usava mais ou menos três vezes por semana. Eu tinha dois métodos de usar ele. A primeira, eu aplicava ele todo no couro cabeludo. Eu fazia isso sempre à noite, porque eu gostava de dormir com ele. E o segundo método, eu despejava o vidrinho de óleo de rícino no meu shampoo de 200ml. Então, o vidrinho todo no shampoo de 200ml. E nisso eu ia lavando, sempre que eu revisava. Uma vez era no couro cabeludo, quando eu fosse lavado a próxima vez era no shampoo. Então, eu usei um período de três meses, três vezes por semana, durante três meses. E depois, quando deu esses três meses, eu fiz uma pausa, uma pausa de um ano. Sim, gente, é muito tempo, mas, que nem eu falo pra vocês, o cabelo não vai crescer de um dia pro outro. Então, tem que ter paciência e persistência. Essa pausa de um ano, eu já estava sentindo a diferença no meu cabelo. Porque eu tenho um... Eu sou... Meu cabelo é cacheado, né? E eu faço progressiva. Então, eu já estava vendo a diferença, que a progressiva já estava saindo, a raiz já estava toda cacheada. E, realmente, meu cabelo estava crescendo. Então, foi aí que eu comecei a usar algum shampoo pra ajudar a estimular também o crescimento do meu cabelo. E eu vou mostrar... Vou deixar aqui pra vocês algumas fotos do shampoo que me ajudaram. A coisa, a alimentação. É super importante você ter uma alimentação saudável, porque isso ajuda o seu cabelo a crescer também. Tem um estímulo. Então, foi isso que eu fiz. Eu usei o óleo de rícino, usei o shampoo certo e uma alimentação certa. Pra ajudar, pra estimular o cabelo a crescer. Como eu falei, não cresce de um dia pro outro. A não ser que você coloque a plica, aí seu cabelo cresce. Mas, com o tempo e persistência, ele cresce sim. Só pra finalizar o vídeo que eu perdi o final, eu quero agradecer a você que assistiu. E que, se você gostou, é só vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal. Muito obrigada, fiquem com Deus. Até a próxima.